Tô vendo, tô vendo o carro Não, ninguém atira, ninguém atira Caralho! Cadê o AT? Cadê o AT? Deita, deita, deita Ninguém atira, ninguém atira, ninguém atira Ninguém atira, ninguém atira Ninguém atira Ninguém atira Ninguém atira, fica parado Finge morto Ele viu a gente? Será que ele viu a gente? AT, AT meu Deus AT, atira nele 150 metros, 150 metros 150 metros, AT Não, não atira Só um AT atira AT pode atirar, o restante não Cadê o AT, porra? AT, ele tá paradinho, mano Meu Deus, velho Faz nada, meu Deus, velho Eu tô rindo pra caralho aqui Cadê o cara? Cadê o cara? É onde? Ele já passou de lá 200 metros, 200 metros na marca Squad 1, jipe inimiga sou leste Squad 1 O que é que eu tô com o caminhão de logística e se a gente não pode nem construir fobia? Peraí Quer que eu leve esse caminhão de logística pra ir então? Porque a gente não vai usar pra construir fobia? Vocês podem usar pra se suprir ou não? Sim, pode suprir poder fobia Copiado Mano, sei lá, isso aqui é outro modo de jogo Estilo completamente diferente Nunca nem vi É o Minecraft do BF Pelo que eu entendi O que eu tinha uma porra Tá, eu tô esperando vocês aqui na marca Tá, o squad 1, que é a gente E o squad 2 Tá encarregado de achar a fobia inimiga Enquanto os outros incomodantes vão ficar na nossa fobia Continuando lá Tá bom, então Vamos lá, vamos abrir o mapa e pensar como time inimigo Onde é que vocês botaram a fobia? Vou lá da May Sei lá, pra arquivo do H6 também? O que a gente tá fazendo na May, mano? No meu cu Eu acho que, olha Eu acho que a gente pode ir naquela cidade Pegar pulsa naquela cidade Se abastecer lá Botar um rally lá E começar a partida ali E descendo pro sul Pra achar a fobia Ih, velho, acho que eu concordo mais com a teoria do Lexus Entra no caminhão de transporte aí, todo mundo Entra no caminhão de transporte Eu acho que todo mundo é chato, né, velho? Não, cara, não, não Aí defende, você é viado Se fosse... Squad 1 vai lá pra cidade de Lima 3 Tentar achar a fobia a partir de lá Pessoal, você tem que ter em vista Que o pessoal procura cavar a fobia mais próximo do meio do mapa Ah, pera, 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 pera Cessa, para, 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 para Não vai, para o caminhão Eu lembrei como é que é esse modo aqui O time que constrói a fobia mais perto do meio do mapa Ganha mais pontos Então... O meio do mapa é... Então eles, tipo, eles poderiam... Poderiam botar... Sei lá, vamos, vamos procurar por ali, ó Nem tão distante, nem tu, caminhão Não, vamos deixar os caminhões aqui nessa vila e descer na pé, por cima Vamos lá Meu irmão Cara, a gente vai se buscar nessa ponte, que é a bosta agora Não, é só atravessar a ponte e a gente deixa os caminhões na vila lá do outro lado, vamos lá Olha aí o fim de maluco, que é nós, não sei quanto fumo, mas tu vai atrapalhar Nossa, o que é que é que é que eu tô aqui, ó Atravessar a ponte, eu tô vivo 3... 2... 1... Pessoal, vocês joguem na toa aqui, quase que... É, tô vivo ainda Vocês dão um problema em média de posição Peraí, eu roubo no mundo Pô, eu só parei com esse negócio porque eu ia cair no rio O TEC inimigo tá na nossa FOB já, Alec Pô, posso Ih, rapaz, tô vendo... Ah, não Vamos deixar os caminhões aqui dentro, ó Vamos esconder aqui Roubo de reino de posição, não Fob inimiga, fob inimiga, tá em índia 7, é isso? Tá em posição, não, filho Ah, tá Achamos a FOB, achamos a FOB O squad 3 achou a FOB, tá na marca Para, para, silêncio Tem barulho de blindado aqui, maluco Vocês ouviram? Vocês ouviram isso? Olha, peraí, galera Não avança Não avança não, rapidão O rally não tá disponível aqui, eu não sei se é por causa do modo Que não deixa a gente botar ali Ou sabe por que tem inimigo perto Tô vendo uma run-v deles ali Ah, 1,5 1,5 É um ataque, tinha um ataque de cruzinha ali, pô 1,9,5 Eita, deita, deita, deita Nossa, que que foi isso? Não da cara, não da cara Falei, pô Fica na negativa Falei, pô, pô, que tinha? É a PC? É a PC? Parece que está blindado Defendendo Pô porra, não bota a cara, não bota a cara Fica deitado É um daqueles run-vins que tem o controle remoto e visão termal E zoom O jipinho que tá aqui é a PC Ao nosso sul tem um run-v inimigo marcando Um jipinho Que blindado é esse nosso, mano? Fica atrás da... Blindado Ah, é o nosso blindado O... Você caiu onde, sniper? Dá pra te levantar? Tô vendo, tô vendo Tá franqueando a gente Tá pra é, tá franqueando a gente O jip tá franqueando a gente? Ah, isso Quando eu curar você desce e vomer Squad 2 O jip inimigo tá... O nosso leste Tá franqueando a gente do leste Levanta o ar aí, rápido Se espalha, galera Se espalha Tô vendo mesmo Squad 2, tá vindo do leste Tá vindo do leste o veículo inimigo Corre pra dentro Corre pra dentro Se esconde, todo mundo O jip deles tá vindo do leste Tá vindo do leste O jip deles Tá vindo do leste Tá vindo do leste Mano, se esconde, cara Se esconde, manda a cara Pera aí, o apc tá perto Pera lá O nosso jip vai pegar ele Segura o give Quando eu ir viver Corre pro fundo Correu pro sul O jipinho deles Parece que o nosso jip tá perdido, maluco Levanta Levantou? O carro tá vindo pra cá O carro tá vindo pra cá Recuou, recuou Ele recuou Ele viu o jipinho nosso e recuou Pera, o seu jipinho é blindado, pô Vamos começar a avançar pra marca lá Tem que ir de cobertura em cobertura pela mato Eu vou andar por trás, viu? Copiado, o squad 2 tá com o jipinho tentando pegar esses inimigos O squad 1 vai começar a descer psu Tá, eu vou deixar o meu jipinho aqui tentando cobrir a gente pra descer E só vocês voltaria, entendeu? Começa a descer Obrigado, valeu Eu vou cobrir vocês, pessoal Vamo, vamo Se começar a dar merda, o esquadrão cair Eu vou precisar recuar com o ont 2 Pra botar um rally pro time não ter que nascer todo nome Eu tô ouvindo um blindado pesado inimigo ao sul do squad 1 É a ps ou tank? Eu tô sendo médico Sim, mas eu tô sendo médico Claro que eu tô sendo médico, não é porra Galera, se espalha, não fica todo mundo muito jutro não Se for o tank, fodeu antes, tem que se espalhar Pega a negativa aqui, a esquerda desse morrinho aqui, ó Será que dá pra pedir ataque na fobia? Acho que não, né? Se der, não, tem que carregar Aguenta Aguenta, deita aqui, deita aqui, deita, deita, deita Fica longe de mim, pô, não fica perto não É, né, tá falando pela merda Não fica perto não, não fica perto não Tem fantaria aí, esquadrão, fantaria aí Pega a coube nas árvores Se você vê inimigo, não atira, não vamos denunciar a nossa posição ainda Eu tô vendo um anti-air inimigo Na máquina Não, anti-air eu tô, acho Não, ninguém atira, ninguém atira Caralho! Cadê o OT? Cadê o OT? Será que ele vê a gente? AT! AT, meu Deus! AT, atira nele! 150 metros, 150 metros 150 metros, AT! Vou atirar Não, não atira, só um AT atira AT pode atirar, o restante não Cadê o AT, porra? AT, ele tá paradinho, mano Meu Deus, velho Faz nada, com muito Deus, velho Eu tô rindo pra caralho aqui Cadê o cara? Cadê o cara? É onde? Ele já partiu lá Acelerar 200 metros 200 metros 200 metros 2... Esquadinho 1, o jeep amigo é soleste Esquadinho O R, pode atirar pra caralho nesse jeepinho aí que ele lava dano R&P Pode atirar pra caralho nesse jeepinho aí que ele lava dano R&P T How do IK Sença fogo, sença fogo, sença fogo. Vai dar merda, cara. Tá bom. Acho que agora ele sabe que a gente tá aqui. A visão do cara é basada em movimento, mano. O carro parado, o cara errou o tiro, velho. É melhor a gente tentar entrar na cidade. Ih, ele tá ali dentro. Na marca, na marca, na marca. A R, tem visão? Se tiver visão, pode sentar dedo. Não, tira, pô! Não, tira, pô! Não, tira, pô! Dá cobertura, o AR fica aqui, dá cobertura. O Registante do Esquadrão corre. Granadeiro e AR fica aqui, o Registante corre, Registante corre. Temos que entrar na cidade, temos que entrar na cidade. Eu tô ouvindo um blindado. Eita, porra! Deita, deita, deita! Acho que tem tanque aqui, é tanque? Tanque tá aqui, tanque tá aqui. Se espalha, se espalha, se espalha, se espalha. É o tanque, é o tanque. Tanque inimigo no Esquad 1, tanque inimigo no Esquad 1. Corre, 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 corre. Corre, recua, se esconde. Que bagulho engraçado. Se esconde, se espalha e se esconde. Fica deitado. Não, fica, fica mocado, fica escondido. O tanque tá ali, mano. O tanque tá na vila. Pode usar smoke? Não, não usa smoke que o tanque vai ver. O tanque tá aqui, eu vou tentar botar laser. Usa smoke do outro lado da pista. O tanque deles tenta ir mal. Sem dúvida tem. Eu vou tentar botar laser no tanque pro Cass. O tanque dele é o Charlie. Segura o Give. Fleta, para a funcição. O tanque inimigo tá na marcação de fob deles aqui, índia 7. Tô tentando. Tô tomei na cara, maluco. Segura o Give, eu vou tentar botar laser no tanque. Passou aqui o tanque. Vou botar laser agora, vou botar laser agora, tá em mim. Vou botar laser nele, vou botar laser nele. Não tem o tanque, vou botar laser no tanque. O tanque vazou em mim de mim, ó. O tanque vazou em mim de mim, ó. Acabou de finalizar. Tô deitar. Cadê ele, mano? Ele jogou forma sobre tudo. Ah, caralho. Tá passando aqui. Tô no meio do mato. Tira, tira, laser. Laser no tanque. Laser no tanque, laser no tanque. Você tem o botar laser. Sim, sim. Botei laser no tanque, botei laser no tanque. Algo que você não tem o tanque, botei laser no tanque. Ah, tava botando laser no tanque, me pegaram. Caí, fui pegar, sou eu vejado Venham até a marca, esquadrão Espalhados pra caralho E aí quando vocês chegarem aqui, ó Destruiu o tanque, Léo? Não, mas eu não tô ouvindo ele A fob tá aqui pertinho, mano Ó, cheguem aqui, usem o mato como cobertura Vai encostar na floresta aqui, até a marca Quando vocês chegarem aqui, ó Quando vocês chegarem aqui na plantação, vocês deitam E vão todo mundo deitado pelo mato Eu tô tentando uma visão do gana aqui que tá na fob Posso matar ele? Pratou? Chega aqui nessa plantação aqui e deita, cara Deita, não dá cara, não fica exposto Mata ele Eu creio Se espalha, se espalha, se espalha Vem vindo pra marca, vem vindo pra marca Vem vindo pra marca Tudo jacaré, mano Eu derrobo aí pro cara da fob ali Tá na água Boa Ih, ele vai passar pra cima da gente Ih, rapaz Se espalha, se espalha e vem vindo pra marca Vem vindo pra marca Se ele vier pra cima de mil, eu saio correndo, maluco Pô, Léo, por que tu não começa a gravar e bota o nome do título de Operação Minhoca? Quem sabe? Calma aí, tu tá botando a laser nessa porra Vou dar uma recolha Pera, o nosso cast foi down? Ah, o nosso cast foi down, mano Fudeu Deixa eu do plano Lexus aí O cast foi down, não tem como a gente destruir o tanque Tenta me acertar aqui Só que não me vira ainda Mano, o tanque tá aqui lado Eu tô do laser do tanque Só que eu não tem pra quem dar laser Tem lugar com o supply aqui, perto? Tem Perto? É, tem Lá no celeiro, lembra? Lá Eu tô de rifle, mim Eu tô de rifle Lá na marca tem o supply nosso Tem que tá SE 120, por ali O tanque tá aqui do meu lado Eu vi um estratégio vindo de lá Vem, vem, vem Vamo deitado, galera Vem se aproximando Ih, nossa, pensei que caiu Ah não, tá vivo Só vai no passinho da minhoca aí, velho Porra, mano Aí, aí, aí Aí pega meu kit e me levanta Cara, tô Meu Deus, Bridger, vem Não tem Bridger? Madrugadão, mano Dá pra botar um C4 no tanque Vem cá, mano Vem deitado, vem deitado Ih, rapaz Já tô do tanque aí Eu não vou nem aí Lex, só Tá aqui do seu lado, porra Pô, só tô vendo o mato Desgraça Fala no local Fala no H Tô procurando Ah, cara Meu Deus do céu O tanque tá exatamente No cruzamento aqui De quadro de um e dois Meu Deus do céu O tanque se moveu O tanque se moveu Vem, tá assustado Só que aí não morri ainda Se esconde, se esconde O tanque tá se movimentando Meu Deus do céu Tô chamando no mapa aí Eu acho que agora não vai ser o tanque Vai dar B.O. Pois é, esse tanque aqui tá foda Ele recuou agora O tanque recuou, galera E ele desmocou tudo Eu acho que é a nossa chance De invadir aqui Aí, aí, vem, né Vem continuando Vai, aproveita a fumaça, galera Bob Marley passou aqui Aproveita a fumaça E encosta no muro aqui Pega meu kit E mete a seringa em mim Posso pegar os caras Estupar de rir Você é o nosso cara Se eu for Vem, galera, aproveita a fumaça Vamo, matei a infantaria aqui já Tamo entrando Vamo, vamo achar essa fobia Destruir rápido Vamo, vamo, vamo Vamo Depois de você Se eu conseguir me levantar Eu tô aí Pede alguém pra me levantar Aproveita que o tanque recuou, galera É hora de destruir a fobia Vamo lá Cadê a fobia? Down, down, down Inimigo à frente Na rua Snaper, agora é hora De você flanquear eles Grit, avança Eu vou avançar pra longe Tem nenhum Ah, caralho Eu sou na rua Só tô vendo um cara aqui na rua Tem um cara aqui na rua Cuidado aí Tem um monte de construção A gente tá procurando a fobia Eu caí, mano O cara tá na minha Acharam a fobia deles Ainda não Ainda não O bridge tem que destruir a sua fobia Só destruir a sua fobia Tá na marca? Tá na marca, rapaz Não sei Onde é que tá o sniper? Alguém em mim Me levanta aqui Aqui, aqui, aqui Eu tô jatando a fobia inimigo Abre que eu tô ouvindo o porra do tanque, maluco Alguém pega o kit bridge Ele destrói aquela porra Olha o tanque chegando Fudeu Fudeu, caralho Corre, 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 corre Chegou o tanque Chegou o tanque Não, 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 não Não Madrugadão, onde é que você caiu? Onde é que você caiu, Madrugadão? Onde é que você caiu, maluco? Onde é que você caiu, Madrugadão? Tem aquele inimigo no squad 1 e 2 Achei, tá na minha posição, exatamente Tá, cadê o kit bridge? Eu caí do lado Ali na marca? Perto da marca? A fobia tá na marca Tá, galera, brigavam pela força Tem que te botar pelo meu corpo Tanque daqui Só se esconde, alguém tenta Alguém tentar A fobia tá aqui, essa também Tá aqui, tá aqui E na lista é puro Se esconde Vamos fingir que antes tá morto Finge que morreu, finge que morreu Se tiver como matar um, ali Cara, agora não dá Ah, tem um tanque aqui Aguenta aí Peraí, a impressão meu tem dois tanques Tem dois tanques Pessoal, compra aquela marcação dos 4 e 6 Marcação dos 4 e 6 Madrugadão Me fala o que pede que você morreu Tipo, que parte do pede Isso, tá ali Nessa marcação Onde você tá? Eu não Mas um Cara, meu esquadrão viu Um humano normal ali Que tá marcado Cadê, 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 cadê Fala comigo, fala comigo O tanque tá ali Caralho Fudeu, ele vai me ver Me viu, filho da puta Tem dois tanques aqui Meu amigo me matou, velho Meu amigo me matou O cara do time me matou, velho E dele não é teu amigo E dele não é teu amigo